A eleição da posse da nova presidência da Escola Estrela Dourada, a APAI, aconteceu na noite de segunda-feira no auditório da instituição de ensino. Foi eleita por aprovação geral dos pais, Joana Dark, a primeira dama do município, que tem como vice a parecida do Carmo. Passou a presidência, Maristela Alcântara, que deixa a instituição de ensino com sensação de dever cumprido. Agora está fechando dois anos de administração aqui, eu como presidente da APAI. A vinda para a APAI é que eu estava na chapa da Cristiane, que era presidente, era vice. Assim que ela saiu, passou, eu assumi a presidência. Então são dois anos de trabalho, um bienio, né? Nesses dois anos realmente tivemos alguns avanços. E como toda entidade precisa do apoio. Então hoje temos a Assembleia, uma Assembleia Geral, que será apresentada a nova chapa para a administração da APAI. E nesses dois anos, a avaliação positiva é que nós tivemos, né? Além, na estrutura física tivemos melhorias aí, que é visível como fizemos aí toda uma campanha para pintura, melhorias. Agora a finalização da execução do terminal de embarque e desembarque dos alunos. Muita coisa ainda resta para ser feita na APAI. Mas um ponto que você destaca importante e um sonho seu que não foi cumprido. Como o meu tempo foi relativamente curto e não era presidente, então o que, quando eu entrei nesses dois anos, que realmente eu sonhei, eu consegui. E por isso eu estou feliz. Dona Joana falou na oportunidade sobre os anseios e desejos da nova presidência. Olha, a gente está aqui hoje tomando posse dessa nova presidência. Eu sei que é algo bastante trabalhoso, mas é algo gratificante também. Nós vamos trabalhar com crianças especiais. Para mim é novo, mas eu quero dizer aqui para os pais, para a sociedade, que a gente vai dedicar, vai aprender, vai estar aqui com eles o tempo todo, para a gente fazer o melhor por eles. Eu quero agradecer imensamente a essa nossa chapa que disponibilizou para estar aqui também trabalhando. Dizer que o prefeito insistiu bastante, vai lá, assume esse pessoal, eles são importantes para nós. Então, a gente está aqui hoje para um desafio. E estamos aí para trabalhar e trabalhar bastante. Qual é o grande anseio dessa nova presidência? Olha, o nosso objetivo aqui é fazer o melhor. A gente sabe que tem bastante coisa para se fazer, mas a gente quer não fazer assim, ser igual, mas a gente dá algo melhor nosso. Então, esse é o nosso objetivo. E dizer para essas pessoas que podem confiar, porque a gente está aqui para trabalhar bastante. Agora, enquanto presidente da APAI e a senhora como secretária também, é possível assimilar essas duas funções? Olha, a gente sabe que é meio complicado, mas a gente vai fazer o possível, vai dedicar o máximo, né? Queremos atender bem a APAI, sabemos que eles são importantes e que eles precisam muito dessa dedicação, mas nós vamos conciliar sim as coisas. Com certeza vai dar tudo certo. Qual o maior desafio para a senhora enquanto presidente da APAI a partir do dia 30, agora de março? Olha, o maior desafio é fazer o melhor. A gente sabe que as meninas aqui têm se dedicado bastante, muitas coisas têm sido feitas, mas nós queremos fazer melhor. Eu acho que cada presidência que entrar tentar fazer melhor, vai ser cada dia melhor. Então, é isso que a gente quer para esses dias. Ana Cristina, mãe de aluno, falou sobre o crescimento da APAI e o que espera da nova presidência, destacando principalmente a questão dos professores, que têm evoluído muito a cada dia. Eu espero que possamos crescer mais, né? Todo mundo junto, todo mundo trabalhando, para a gente dar melhores condições para os alunos da escola. A escola que não só é destaque em Ponta Sérgio, mas também em toda a região, né? Como é o que você espera de rendimento dos professores? Ah, os professores, eles são excelentes. Então, eu tenho certeza que só vai melhorar. Então, eu tenho certeza que só vai melhorar.